Xipalapala Info, edição 9 de fevereiro Moçambique enfrenta uma segunda vaga da Covid-19 considerada mais severa que a anterior. A informação foi revelada pelo Instituto Nacional de Saúde. A situação pode ser revertida através de restrições reforçadas. A África do Sul suspendeu o uso da vacina de Oxford-AstraZeneca depois de um estudo mostrar a ineficácia da vacina contra a prevenção da variante identificada no país. A decisão anunciada no último domingo é considerada preocupante pela OMS. A OMS salientou que é importante que outros países estudem a vacina e analisem os dados antes de dar qualquer orientação. A vacina criada pela Pfizer e BioNTech contra o novo coronavírus conseguiu neutralizar três variantes do coronavírus em laboratório. Trata-se das variantes encontradas na África do Sul, Reino Unido e Brasil. Sabia que bater numa criança quando ela faz algo de errado pode criar problemas sérios de saúde? O corpo de uma criança pequena é muito frágil e a criança pode facilmente sofrer uma fratura ou ferida enquanto lhe estiver a bater. Além das feridas e fraturas no corpo, a criança pode ficar com sustos e ansiedade para a vida toda. Isso pode provocar problemas em aprender e um mau comportamento em casa e na escola. Aposte em educar a sua criança com base na conversa e sem bater. Se a criança fizer algo errado, chame-a e ajoelhe-se para ficar cara a cara com ela. Converse e procure entendê-la. Explique que o que ela fez não está certo e mostre as consequências da sua ação. Nunca grite, zangue ou bata na criança em caso de um acidente, pois acidentes acontecem com qualquer pessoa.